Antes de vocês me julgarem por supostamente falar o óbvio Me deixem concluir o raciocínio pra vocês entenderem o que eu quero dizer Rapaziada, o Fallen é muito bom Mas ele já foi muito melhor Não tô falando que ele é ruim, né? Porque aí, nesse momento, com certeza alguém já tá fazendo um comentário aí Me xingando ou algo do tipo Mas o que eu quero dizer é que o Fallen continua muito bom Um dos melhores alpers do mundo, possivelmente Muito inteligente Mas ele não está no auge dele O auge do Fallen aconteceu em 2016 e 2017 E talvez quem tenha começado a acompanhar CSGO a partir de 2018 pra frente Não vivenciou isso Quem acompanha o cenário de 2018 pra cá Viu sim o Fallen fazendo a magia por onde passou Individualmente falando, sempre jogou muito bem Na MBR, na Liquid, agora na Imperial O Fallen nunca se tornou um jogador ruim Ou um jogador mediano A única pessoa que acha isso é o Turin O Fallen sempre foi acima da média Mas 2016 e 2017 Mano O bicho tava... Tava diferente Assim como eu postei um vídeo sobre o 5 na semana passada Hoje eu quero mostrar pra vocês Reação de pro-players Ao presenciarem alguma jogada insana do Fallen Resumindo O cara tá em live Jogando ele com o Fallen Ele morre Começa até lá o Fallen E vê o Fallen fazendo Algo muito insano Eu postei um vídeo desse formato sobre o Simple né Jogadas do Simple com pro-players reagindo Feedback foi sensacional Então vamos deixar o like né mano Porque pô, o cara da Ucrânia vocês não vão deixar muito like E o Fallenzão Vocês não vão permitir que o feedback seja menor E antes de mostrar pra vocês A reação dos pro-players As jogadas do Fallen Eu quero mostrar a opinião De alguns pro-players lendários Sobre o Fallen Em sua opinião Quem é o melhor jogador do Up player no momento? Fálen Fálen No mundo? Para mim, eu diria que o que é difícil de jogar contra é Fallen Ele sabe como reposicionar depois do primeiro ou do segundo Ele é muito difícil de jogar contra ele Fallen é sempre lá Eu acho que agora é Fallen, Guardian Eu sempre vou com Fallen Fallen é sempre lá Eu não vou jogar contra o Time War, Simplê Eu não me importo Eu jogou contra Fallen Na Prime, foi pior Você acha que o Fallen era melhor do que eles? Em termos de opar e jogar Esses ângulos próximos E ser um monstro Em termos de sentar em todos os ângulos próximos E pegar os intervalos É horrível Eu tento o pior Confio em mim Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal Cachorro com 337 O vídeo é esse Vocês estão ligados O melhor site para você ganhar skins Abrindo caixas de CSGO É o CSGO.net O mais confiável, seguro E com as melhores probabilidades do mercado Na hora de depositar Utilize o cupom COPA Ganhe 40% de bônus E participe do sorteio especial Skins da seleção brasileira Só skin amarela, verde, azul E só skin cara CSGO.net Link do site E do formulário Para quem usar o cupom Participar de sorteio Na descrição Insane.gg O melhor site para você dar um upgrade Em suas skins E multiplicar o valor do seu inventário Do primeiro depósito Utilize o cupom CACHOVOR1337 Que ganhe 100% de bônus Ou seja A dobra que você depositar Para mais depósitos Cupom DOG 30% de bônus Insane.gg Acesse agora Em suas E quando há uma Soy O que é isso? NOS! O que é isso? Não, não, não. Ele tem um doar? Ele tem um doar. Ele tem um doar. Vamos fazer um doar. Ele tem um doar. Eu amo você! Ele tem um doar. 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 É muito fácil para você. Oh, é tão lindo. Eu encontrei um doar. Ele tem um doar. Ele tem um doar. Ele tem um doar. Oh, é. Ele tem um doar. Ele tem um doar. Ele tem um doar. Ele tem um doar. Oh, meu Deus. Eu estou tão louco. Ele tem um doar. Ele tem um doamento Silbert weroco. Lá, ele tem um doar. Lá, ele seolve em. Ele está expredindo. Ele tá armando o frágil. Ele tem um doar. Colárdia. É que era fácil para você. Esse clipe é muito estranho, porque até hoje eu não consigo entender como o Fallen viu o oponente, sendo que tinha um TR morto com a mão na frente. Aqui, o Fallen humilhando o Hopes, que hoje é um dos melhores jogadores do mundo, se não o melhor. Come on, come on! P anda no��! Você rape-se e depois pegue, sabe o que eu quero dizer? Era tão muito bom se eu fosse cair o que eu estava fazendo. 1 goa, 9. 1 e-1, certo? Não tem um kit, então... Oh meu Deus! Ok. O ? Ok. Falei com o Simpon Não, não... Deve eu foco? Falei com o botão Falei com o botão Cuidado CT Sim, provavelmente tem um CT Beleza Monstro Nice Pra quem nunca viu um colab do Fallen com o Simpon Próximo, é isso Flash short again for me? Sim Flash Oh! Oh! Pfff... Não está claro Oh! 2 vs 4 Simpon e Fale É eu, é eu Decoi Provavelmente põe na Fs Porque Raps vai ter muito rápido Eu não posso te acertar Stop! Vamos lá Oh! Eu estou pronto Oi, Gabrielo, mano! Espero que vocês tenham gostado Deixem um like nesse vídeo Se inscrevam no canal Tenho o sonho de bater um número de inscritos A sua inscrição é realmente importante E é isso aí, manos Segue também o Pará no Instagram Tamo junto Valeu! Eu, Rian, vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal com o Chagun337 Fá! Tchau! 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 Tchau!